Olá leitores, eu sou a Isabela do Um Livro Após o Outro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de indicações. Dessa vez eu vim mostrar pra vocês, falar sobre os meus queridinhos nacionais de fantasia. Então o vídeo vai estar rechado de dicas pra vocês, alguns deles estão disponíveis pelo Kindle Unlimited. Então assim, todos os links vão estar aqui na descrição pra vocês, pra vocês lerem essas fantasias incríveis. E vamos logo começar porque tem bastante livro aqui. Inclusive, gente, tem muito livro, assim, que eu não vou colocar nesse vídeo. Então se vocês quiserem uma parte 2, já deixa o seu like nesse vídeo e comenta aqui nos comentários que eu trago uma parte 2 desse vídeo com mais indicações de livros de fantasias nacionais, que são os meus favoritos. O primeiro que eu vou comentar, gente, é um livro que vocês já são carecas de saber, que é este livrinho aqui. Alice e o Templo Elemental, do Agnaldo Alpes. É um livro que eu li já faz dois anos e eu simplesmente amo demais essa fantasia. O livro foi publicado pela editora Sina e está numa edição linda, com ilustrações, enfim. O design gráfico está simplesmente perfeito. E nesse livro aqui nós vamos conhecer a Alice, que ela começa a ter sonhos estranhos, que ela acredita que são um chamado pra alguma coisa, assim, uma voz de chama pra alguma coisa. E ela fica ali tentando entender o que era essa coisa, mas o seu irmão, ele diz que tudo isso é coisa da cabeça dela, que são apenas sonhos que não são chamados. Mas Alice fica incomodada com esses sonhos e será que ela vai estar preparada pra atender esse chamado? Algo que eu sempre gostei muito nesse livro é a parte de fantasia, é a parte do mundo fantástico. Porque é uma fantasia urbana onde tem um mundo paralelo, mágico. Então, assim, é simplesmente incrível conhecer esse mundo mágico, como a Alice vai desbravando todo esse universo e vai se conhecendo e vai conhecendo todo o seu poder. É uma aventura, assim, uma jornada muito intrigante e envolvente. E também nós não vamos só ver a Alice nessa jornada. Ela também vai contar com a ajuda do seu irmão e também de um grupo de amigos. Então, é aquela fantasia gostosa, deliciosa, de grupos de amigos ali numa aventura. É uma leitura, gente, super fluida e rápida. E assim, eu simplesmente amo demais a Alice, como o autor vai desenvolvendo cada detalhe, como ele vai acrescentando os seres fantásticos e todo esse mundo novo, sabe, na história, sem ficar algo pesado, sabe, ficando algo bem fluido e muito interessante. Também meio que nessa de fantasia urbana, mas também misturando mitologias, Guarani, A Chegada da Herdeira do Mal, do autor H. Wader. É um lançamento da editora Sina, que eu simplesmente amei. A editora Sina vai acomodar um pouco aqui, gente. E essa editora simplesmente arrasa nos livros. Eu falei desse livro em alguns vídeos aqui do canal, de vídeos de retrospectiva literária, porque simplesmente foi um livro incrível de 2020. Tem resenha lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra vocês saberem mais detalhes sobre a minha opinião. Mas é um livro que tem mitologia indígena e eu fiquei simplesmente surpresa com a mitologia e como o autor foi colocando, sabe, as histórias sobre a mitologia no meio da história. A história é simplesmente incrível, tem personagens femininas incríveis também. Ele debate muito assuntos sobre feminismo, então essas personagens femininas, elas trazem muita coisa pra história. No livro nós vamos conhecer dois irmãos, o Cauê e a Cauane, que eles vivem uma vida normal numa família adotiva, mas eles não sabem muito sobre os seus pais, que faleceram quando eles eram pequenos, e nem sobre a vida antes disso, né, antes deles serem adotados. É então que um dia eles são surpresos ao aparecer um senhor de idade já na porta da casa da família adotiva deles, dizendo que eles têm que voltar para a cidade natal deles, pra impedir um grande ser maligno de ser ressuscitado, que é o Tao. Eles precisam voltar para a aldeia onde eles nasceram, que é Guarani, a maior aldeia e a mais antiga e poderosa aldeias. Eles descobrem vários poderes e também todo esse mundo da mitologia indígena, que não é tão mitologia assim. Também é um livro onde os irmãos não vão estar sozinhos, eles vão ter participação de mais três pessoas, então nós vamos ver um grupo de amigos aí tentando impedir que Tao seja ressuscitado, tentando impedir todo o mal que isso pode trazer ao mundo, tanto dos indígenas como também do mundo humano. Vocês sabem que eu adoro mitologia e esse livro simplesmente me surpreendeu muito sobre a mitologia indígena que eu não conhecia e como o autor realmente vai colocando tudo isso na história aos poucos, como ele vai nos apresentando alguns deuses. Eu simplesmente achei incrível e eu gostei demais, gente, gostei demais. Tornou um livro favorito. E ele está disponível no Kindle Limited, então assim... E também está em edição capa dura, uma edição linda demais. Então assim, leiam. Agora falando de um conto, um livro menor, um conto, mas é um conto que faz parte de uma série de contos. É o conto A Primogênita, da autora Gil Pereira. São quatro contos, uma série de quatro contos, onde cada conto vai ser uma história independente, vai ser personagens que não têm ligação, mas que vão ser personagens femininas, então vai envolver esse empoderamento feminino e também envolver os elementos da natureza. Então cada livro vai ser ligado e relacionado a um elemento da natureza. Nesse primeiro conto, em abertura, essa série, nós vamos conhecer a Nair. Ela é a princesa de Ajax, que é a mais poderosa nação de Usur. Porém, a jovem princesa, ela é ofertada como noiva em troca de paz, em meio a uma guerra, que a Ajax está perdendo. Mas poderia Nair ser capaz de promover a união, então ela quer vingança? Esse conto me surpreendeu muito, porque ele me deixou muito envolvida com a história, com o Nair, em todo o desenvolvimento, sabe? Eu fiquei muito impressionada como a autora conseguiu desenvolver a Ajax, como ela conseguiu desenvolver o Usur, assim, todas as nações ali, falar um pouquinho sobre as nações, falar um pouco sobre os seus costumes, em tantas poucas páginas, sabe? Realmente ficou ali uma jornada da Nair muito envolvente. E eu, sinceramente, leria muito fácil um livro mesmo, sabe? Algo com mais páginas, sobre esse universo, sobre a Ajax, sobre o Usur, porque eu sempre me identifiquei fascinada com o seu povo, com os seus costumes, porque a Ajax, ele é governado por pessoas que são descendentes do Deus do Sol, então envolve muito sobre isso, sobre o Sol. A Nair é uma personagem feminina muito, muito forte, então traz todo esse empoderamento feminino incrível. Um livro que também me surpreendeu, me deixou ali querendo mais, foi o livro O Conto da Aurora, do autor Nicolas Cotfield, também publicado pela Editora Cine. O livro ainda está em pré-venda no site da editora, e eu tenho certeza que a edição desse livro está linda demais, e tem brinde para os primeiros compradores, então, confira aqui no link, na descrição, essa é pré-venda, e adquira o seu exemplar, porque você vai querer conhecer essa história. Nesse livro nós vamos conhecer Garga, que é o mundo dos humanos, um vilarejo que tem os dragões, que eles participam ali da vida dos magos. Porém, um dragão, ele vai querer colocar um plano muito maligno em ação, e em consequência, ele vai atingir diretamente a Aurora, que é uma dragão também. Porém, a Aurora, ela vai perder o seu corpo de dragão, e vai se tornar humana, e ela vai ter que aprender todos os costumes humanos, vai ter que tentar entender os humanos, viver com eles, e ainda por cima, tentar impedir esse dragão de concluir o seu plano, e trazer aí o fim do mundo para tantos humanos, como os dragões, enfim, para todas as espécies. O que eu mais gostei desse livro é que ele tem muita fantasia, então, ele fala bastante sobre os dragões, a Aurora, ela várias vezes menciona como funcionava um dos dragões, como funcionava essa interação também, com esse vilarejo, que também possui uma ajuda, o auxílio dos dragões, enfim, então tem muitos elementos mágicos, muitas criaturas fantásticas, que são simplesmente incríveis, agregam demais a história, mas também várias vezes nós vemos um lado mais sentimental da Aurora, sobre toda essa experiência de perder o seu corpo, sabe, e sobre vários outros sentimentos, tão só da Aurora, como de outros personagens que surgem na história. Foi uma fantasia, foi uma fantasia, assim, que me surpreendeu demais, mas não só pela Aurora como personagem, que foi uma personagem incrível, mas também por todo o desenvolvimento da história, que foi me surpreendendo a cada passo, a cada obstáculo que a Aurora tinha que cumprir, a cada amizade que ela fazia também. E o final, meus queridos, foi o final de acabar comigo. E por último, O Cavaleiro Verde, da autora Luísa Soares, É o primeiro livro de uma trilogia, e foi uma história que também me surpreendeu, mas é uma história mais medieval, sabe, com reinos e batalhas de espada e cavaleiros. Mas ao contrário de que você deve estar pensando, de um cavaleiro homem, nós vamos ver a Alexandra, conhecer mais sobre a Alexandra. A Alexandra, ela passou por 10 anos longe do seu reino, ela é princesa do reino de Scarlet, porém, quando ela volta, Wenceslau acabou roubando a coroa dela. Então ela encontra o reino completamente virado de ponta cabeça, com toda a tirania desse Wenceslau. E ela vai tentar tirar o seu povo das garras desse usurpador, tentando conquistar de novo a coroa. Pra isso, ela entra no torneio do campeão. Mas o torneio não aceita mulheres, né, por causa de todos os costumes e preconceitos da época. Então, a Alexandra, ela tem que se disfarçar em um cavaleiro verde, como se fosse um homem. E ela vai entrar nesse torneio pra tentar recuperar a coroa. Mas a Alexandra, ela vai precisar descobrir a heroína em si mesma, pra conseguir vencer esse torneio e conquistar a coroa novamente. Como vocês já perceberam, é um livro que tem muito empoderamento feminino por parte da Alexandra. É muito interessante conhecer o reino de Scarlet, conhecer toda a história, também por trás de todos esses 10 anos que a Alexandra passou longe do reino. É muito interessante também ver a luta da Alexandra pra conquistar de novo a coroa. Toda essa luta, ela não faz simplesmente porque ela quer a coroa por um status. Ela faz realmente pra tirar esse usurpador de cima do seu povo, sabe? Ela não consegue ver o seu povo sofrendo por causa desse usurpador. E ela quer melhorar a situação pra, para o seu povo melhorar a situação, pra que eles vivam com uma qualidade de vida muito melhor e acabar com toda essa tirania. Então a Alexandra, ela é um personagem que vai te conquistando aos poucos, sabe? Ela vai se mostrando, vai mostrando seu real poder, vai mostrando realmente ali todo o seu potencial ao longo da história. E é simplesmente incrível acompanhar como ela vai amadurecendo nesse tempo, nessa jornada de vencer o torneio do campeão. Todos os desafios que aparecem, esse machismo também que ela vai quebrando aos poucos. É uma história cheia de batalhas com espadas e cavaleiros, enfim, toda essa coisa de reino. Mas é uma história que me surpreendeu demais. Enfim, são esses os meus livros de fantasia nacionais favoritos. São livros que eu realmente gosto muito, eu sempre indico. e são leituras que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Vou deixar o link de compra de todos esses livros, de todos esses e-books, aqui na descrição pra vocês. Então vem aqui na descrição, já coloca esses livros na sua wishlist, pega no que no limit, enfim. Pra vocês conhecerem esses livros, também me falem aqui nos comentários quais são os seus livros de fantasias nacionais favoritos. Me deixem aí as suas indicações, que com certeza eu lerei. Não se esqueça de curtir esse vídeo, pra eu trazer uma parte 2 desse vídeo. E também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo.